Decidindo, vou ter fiso como amigo, que já não há um inimigo, que da palavra vou viver. Para decidir, perfeição é bom difícil, eu sozinha não consigo, vou segurar a mão de Deus. As coisas que já confessei, jurei que acreditei, mas na verdade não me transformei, eu só me enganei. E esse jeito fácil de viver, e de Deus me esconder, não consegue mais satisfazer, tá na hora de eu crescer, tá decidido. Hoje é Cristo como amigo, que já não há um inimigo, que da palavra vou viver, tá decidido. Perfeição é bom difícil, eu sozinha não consigo, vou segurar a mão de Deus. E por que fingir ser a melhor, e os outros desprezar, se todo Deus que é Senhor, foi quem me ofertou. Quando o mundo ver você mudar, elogios não dará, mas só com quem não deve se importar. E como um filho se tornar, tá decidido. Porque é Cristo como amigo, que já não há um inimigo, que da palavra vou viver, tá decidido. Perfeição é bom difícil, eu sozinha não consigo, vou segurar a mão de Deus. Perfeição é bom difícil, eu sozinha não consigo, vou segurar a mão de Deus. Perfeição é bom difícil, tá decidido. Perfeição é bom difícil, eu sozinha não consigo, vou segurar a mão de Deus. Perfeição é bom difícil, eu sozinha não consigo, vou segurar a mão de Deus. Perfeição é bom difícil, eu sozinha não consigo, vou segurar a mão de Deus.